Fala galera quem fala é o Coringa trazendo mais um vídeo pra vocês no canal CDG Coisas da Vida O vídeo de hoje é sobre 10 fatos que é um ser na minha vida 10 fatos sobre mim O primeiro é que eu sou muito ciumento, muito, muito Sou capaz de pegar uma cacuante e ser tata, 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 tata Vai ter tiro, tiro Não, eles falam só com o pai Mas depende do moleque, é possível Meu cabelo tá uma merda, né Então, o segundo fato Eu já fui suspenso na minha escola 4 vezes 4 vezes Uma delas foi muito escrota, mano Eu fui suspenso porque Eu ataquei pano de queijo no moleque Pano de queijo, velho Quem ataca pano de queijo no moleque? Também o moleque era chato pra porra O terceiro fato sobre mim é que eu já namorei 3 vezes É, algumas duraram rápido, algumas duraram pouco, né Elas que terminaram, elas não terminam em nada Só mandam elas se fuderem de vez em quando Tô brincando, tô brincando O quarto fato sobre mim é que eu estou solteiro Solteiro Yeah Eu estou solteiro Mas se você quiser Tentar Deixa O WhatsApp aí Alguma coisa, algum contato aí Pra ver se você consegue, né mãe Acho que tem que abaixar mais um pouco Sei lá Sei lá Cês avisam aí se tiver bom a qualidade de imagem Ou a qualidade de... De... É, de imagem e de áudio Que eu tô gravando num lugar abafadinho até Eu acho que não vai ficar com eco Isso, o quinto fato sobre mim Meu nome é... Matheus Lopes de Almeida Matheus Lopes de Almeida O sexto fato é que eu tenho 13 anos Falam que eu pareço que eu... Falam que... Eu pareço ter uns 17, 16 O sétimo fato é... Sempre gostei de jogar videogames Por isso que eu tô com um canal... Menor, de videogames que eu não tenho qualidade de... De gravar Essas porra Mas aí eu tenho um celularzinho até que bom Aí eu gravo aqui pra vocês um vlog, tags, essas coisas Oitavo fato sobre mim Minha vida toda eu passei na Penha, Zona Leste Que... Eu morei lá, eu sempre gostei Lá que eu comecei a gostar de... Jogar De gravar Não, gravar eu tô gravando agora Porque eu tô... Começando a gostar mais agora, tá ligado? Aí... Eu morava... Eu sempre morei lá na Zona Leste Não parece, né? Não parece Fala que eu tenho cara de maloqueiro e tal Eu também acho O nono fato sobre mim É que... Eu estudo no colégio particular Aqui na minha rua Eu tô morando na Zona... 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 Norte, eu acho Acho que é Zona Norte Perdiz Se você for de Perdiz Comenta aí eu Que é nóis Que aí vai que a gente faz um encontro de inscritos e pá E o décimo final O décimo final Eu moro com a minha bisa Que é... Tava lavando... Acho que é a louça Sei lá... Mas eu moro com ela desde os meus... Nove anos... Sei lá... Nove ou dez, sei lá... Por aí... Então é isso galera... Esses foram os dez fatos sobre mim Eu acho que foi bem rápido esse vídeo E... Se você quiser seguir no meu Snapchat Ou no meu Instagram Aqui ó... Instagram vai tá aqui Snapchat aqui No... E o de... Aqui em cima Aqui vai tá o Snapchat do... Do outro Mateus E aqui vai tá o Instagram dele Que é do outro Mateus Que ele... Não... Não é só eu o canal Não é só meu É de outro Mateus Que a gente faz desafios Tags também A gente fez... Um vídeo de desafios Só que a gente perdeu os vídeos Os... Os vídeos Que... A gente não perdeu os vídeos dos desafios A gente só perdeu a introdução Sabe? Tipo... Eu te desafio e tal Tá ligado? Mas... Se vocês gostou Da intro Da like também Se vocês quiserem que eu deixe... Só... Só a intro assim É... Eu deixo Então é isso galera Se você gostou do vídeo É nóis Valeu Falou Pode ir Não sei de nada Tem택 O que eu estou ficando fazendo? É nóis Eu quero te falar Pássaro Que vai cortar Tchau.